Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. O projeto de lei que aqui trazemos hoje a discussão é de veras importante para quem vive nos arquipélagos da Madeira e dos Açores. O isolamento geográfico, o clima mais instável e até a sua dimensão, priva as regiões autónomas dos benefícios de economias de escala. Se a isso juntarmos o facto dos custos serem mais acrescidos em relação à energia, infraestruturas, transportes e telecomunicações, bem como a dificuldade de formação e fixação de recursos humanos, particularmente de profissionais especializados, que tanta falta fazem nas escolas, hospitais, centros de saúde ou esquadros da polícia. Em ambos os arquipélagos existe uma carência de mão de obra e por vezes também escassez de medicamentos e até nas viagens interilhas existem grandes dificuldades. Por exemplo, em Porto Santo, qualquer médico especializado só vai uma vez por mês e durante o mês de janeiro o ferro e que liga a Madeira ao Porto Santo está em manutenção e não são asseguradas todas as viagens dos passageiros. Os porto-santenses não podem ser tratados como portugueses de segunda. À ilha de Porto Santo poderia acrescentar as das flores ou do corvo, onde os produtos frescos não existem todos os dias. Por isso, já há muito que se reivindica um subsídio de insularidade sem que o Governo da República tenha sido sensível a estas coisas. Sabendo que os arquipélagos têm em várias matérias autonomia própria e até por vezes diversos regimes de exceção que estão plenamente justificados pelos desafios provocados pela insularidade. A verdade é que laborar nas regiões autónomas obrigatoriamente acarreta mais custos quando comparado com os mesmos elementos em situação semelhante, mas a trabalhar no território continental. A nossa iniciativa não só é mais abrangente que qualquer das iniciativas anteriores, como garante equidade e justiça, pois pretende que todos os profissionais que estejam em funções na administração pública ou em exercício de funções públicas nas regiões autónomas tenham direito a ser compensados monetariamente, tal como todos os funcionários públicos, ao serviço dos governos regionais dos Açores e da Madeira. Desde médicos aos professores, enfermeiros ou funcionários judiciais, sem esquecer os guardas prisionais e os polícias. Todos eles merecem este subsídio de compensação, sendo uma prioridade e fundamental para todas as famílias que trabalham nos setores da saúde, segurança, justiça ou educação. São os próprios sindicatos do setor que exigem melhores condições de trabalho, sendo esta uma proposta fundamental para os vários setores e particularmente para melhorar a vida das pessoas, as deslocadas nas ilhas e também as que ali nasceram e cresceram. Acompanharemos as propostas da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira e também do PCP. No entanto, estamos a enquerer que as propostas deveriam ser mais ambiciosas para abranger uma franja maior da sociedade e deixar que esta injustiça termine. Será curioso perceber como vai votar o Partido Socialista. Isso vai continuar a negar todas as propostas do Chega, por mera ideologia política. Será ainda mais curioso perceber qual o truque ilusionista que irão fazer, quando tiverem que explicar aos madeirenses e porto-santenses, nas eleições de 2023, para a Assembleia Regional da Madeira, como puderam votar contra esta proposta, que visa ajudar as suas vidas, numa altura e situação económica difícil, numa região que continua com a maior taxa de risco de pobreza do país, sendo os madeirenses os que estão mais perto do limiar da pobreza. Certamente que o Governo da República não se orgulhará disso. O Chega lá estará para vos fazer frente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Foi caricato aqui duas intervenções, pelo menos, que ouvimos nesta Assembleia hoje. Começando pela intervenção da Sra. Deputada Patrícia Gilvás da Iniciativa Liberal. Realmente, aquilo mais parecido que existiu aqui neste plenário de hoje é a Iniciativa Liberal e o Partido Socialista. Ou então até o Partido Comunista ou o Bloco de Esquerda. Porquê? Assim que se fala em setor público, nós temos que... Ai, privado, privado, privado. Não! É uma coisa completamente diferente, Sra. Deputada. Repare, cabe ao Estado, e como disse há pouco o Sr. Deputado, Rui Tavares, cabe ao Estado dar o exemplo. E, ouça, mas o que é que queremos? O que é que queremos? É que o setor privado, que as empresas tenham mais despesas ainda? Acha que as empresas nas ilhas têm poucas despesas? Vamos ter ainda mais empresas? Sobrecarregar as empresas? É isso que a Iniciativa Liberal quer? Ou seja, vocês têm que decidir. A Iniciativa Liberal tem que decidir qualquer uma coisa ou qualquer outra. Não pode, metade da bancada, defender uma coisa e a outra metade defender outra coisa. Ouvi tudo, Sra. Deputado, ouvi. Tenho bom ouvir, estamos aqui ao pé um do outro. Em relação ao Sr. Deputado do Partido Socialista, eu percebo o esforço que o Sr. Deputado, Paulo Arunos Correia, faz. Mas falar das casas dos polícias aqui em Lisboa é indigno. É uma vergonha. O Sr. Deputado devia ter vergonha de falar nisso, porque é condições indignas onde vivem, condições indignas onde vivem. E mais, Sr. Deputado, sabe porquê que não falou de nada da região autónoma da Madeira? Porque os Srs. têm vergonha também. Não têm nenhuma proposta para a região autónoma da Madeira. Chumbaram todas. Esse é o problema do Partido Socialista. Não sabem como é que vão fazer campanha em 2023. Esse é o grande problema do Partido Socialista. Não sabem como é que vai dar a cara na região autónoma da Madeira em 2023. Muito obrigado.